Curitiba tem um lado que você quase não vê na mídia, é um lado que praticamente nenhum influencer mostra aí nas redes sociais. São lugares e fatos históricos que fazem parte do surgimento da capital paranaense, mas que praticamente não é visto, é bastante desconhecido das pessoas que visitam a cidade. Quando falamos da influência da cultura negra no Brasil, da história da escravidão, a primeira imagem que vem na mente das pessoas são os cenários lá do Nordeste Brasileiro ou também das belas cidades históricas de Minas Gerais e de outras regiões do Brasil. Quando a gente fala sobre Curitiba, a primeira ideia que vem na cabeça da maioria das pessoas é de que se trata de uma capital europeia com estilo totalmente diferente do resto do Brasil. E isso é uma inverdade porque Curitiba, sendo uma capital brasileira, traz junto de si uma vasta gama de influências culturais e com certeza a influência das culturas africanas que estão espalhadas pela cidade, representada por diversos monumentos, diversos pontos aqui localizados na cidade e que muitas vezes a gente passa por perto deles e não sabe identificar qual a real representatividade desses monumentos. Muitos desses monumentos têm uma história diferente da história que a gente conhece hoje, com o passar do tempo, os nomes foram trocados, a história das suas origens foram mudadas, mas é preciso conhecer e resgatar essas histórias para conhecer e descobrir que, de verdade, Curitiba também é uma das capitais brasileiras com um grande acervo histórico, uma grande conexão com a história da vinda dos povos negros, dos povos africanos aqui para o Brasil. tem bastante conexão com o período da escravidão no Brasil e que poucas pessoas acabam conhecendo parte dessa história de Curitiba. Então, esse é um dos lados que você praticamente não vai conhecer sobre Curitiba, sobre a história da capital paranaense. Por isso, eu convido você a mais uma vez me acompanhar por uma caminhada aqui por Curitiba e para me acompanhar até o final desse vídeo para você conhecer um pouco mais sobre esse outro lado da capital do Paraná. Para iniciar o vídeo, eu gostaria também de perguntar para você se você, por um acaso, conhece a Linha Preta de Curitiba. Linha Preta é um roteiro turístico ao longo desses marcos e monumentos que resgatam e valorizam a história da contribuição da população negra na construção tanto física quanto cultural e na formação da identidade da capital paranaense. Então, é isso aí, pessoal. Tem muita coisa interessante para se ver e se conhecer. Eu espero que você me acompanhe até o final do vídeo. Bom dia! No dia 26 de julho de 2023, fui convidado junto com a equipe de servidores do IFPR Campo Colombo, tanto a equipe da parte administrativa quanto do setor pedagógico, secretários, professores. Todos nós viemos participar de uma caminhada por um trajeto conhecido como Linha Preta de Curitiba. A princípio, já sendo um pouco conhecedor da história de Curitiba, conhecedor dos principais pontos turísticos e marcos históricos da cidade, fiquei um pouco confuso por nunca ter ouvido falar dessa tal de Linha Preta. Porém, pouco a pouco, ao longo do evento, dessa caminhada, fui entendendo do que se tratava e isso me enriqueceu ainda mais o meu conhecimento sobre a capital paranaense. E o nosso primeiro ponto visitado foi aqui à Praça 19 de Dezembro. Em nosso passeio, fomos guiados pela Demar J. Silva, o candeeiro, e também pela Melissa Reiner, a Mel. Ambos, eu creio, que têm alguma ligação com o Centro Cultural Humaitá. E eles prestaram bastante informações para a gente, ambos profundo conhecedores das histórias que vinculam esses marcos e esses monumentos históricos que eu mostrarei para vocês. E naquela ocasião, eu também gravei algumas imagens e pretendia publicar, naquela época mesmo, um vídeo aqui no canal. Porém, em virtude de diversos compromissos e outros contratempos, acabei deixando de lado a publicação desse vídeo e guardei as imagens, as quais eu também apresentarei ao longo desse vídeo. Portanto, nesse vídeo de hoje, eu mesclarei tanto as imagens gravadas agora, nesse dia, com as imagens que eu gravei naquela ocasião. Depois do almoço, depois do almoço, leva um tempinho ainda para a gente voltar. Até metabolizar também. Gente, muito obrigada pela presença. Novamente, agradeço demais o Thiago, o Ciro, por terem comprado essa demanda nossa do NEAVI, terem abraçado essa proposta nessa semana de formação pedagógica. A gente está aqui hoje com a Melissa, com o Mestre Candeeiro, que vão conduzir a gente por essa experiência que eu acho que vai ser muito proveitosa e transformadora. Sejam bem-vindos à linha preta. Eu sou a Mel, trabalho com o Candeeiro do Centro Cultural Humaitá, que é um centro de estudo e pesquisa da arte cultura afro-brasileira. Eu sou o Candeeiro, um negro em movimento. Vamos começar, gente? Opa! Então a gente começa fazendo uma roda. Bora? Vamos organizar esse círculo, bem redondinho, pequenininho. E aí a área de atuação de vocês, tá bom? Pensem também no que vocês estão vindo buscar, no que vocês gostariam de levar com vocês ao final desse passeio. Uma palavrinha só. Ele. Ele é, gente, uma oportunidade de literatura. Alegria. Delícia. Meu nome é Fábio de Matos, sou assistente de administração. Sou lotado na parte administrativa, lidando com a parte financeira e contábil. E espero levar daqui novas perspectivas culturais. Novas perspectivas. Você compartilha com a gente? Sim. Está no YouTube, no meu canal. Depois eu compartilho qualquer canal. Ok? Que interessante. Youtuber. Oh, no meu canal. Siga o meu canal. Lá, meu nome é o senhor Eduardo Takao. Sou direct informática, moda no Tarumã. E acho que eu vou copiar, né? Novas perspectivas culturais. Gostei. E aí, meu nome é o senhor Eduardo Takao. Quero ouvir. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Mas em segundo plano, olha lá, população com feições, o artista colocou feições negras bem evidentes, né, ali atrás. E aí, contrariando essa narrativa de que a história do Paraná começa com a chegada dos imigrantes. Não. Os africanos estão aqui e as africanas estão aqui 300 anos antes da chegada dos imigrantes. Por que que trouxeram africanos para o Paraná? Qual foi a motivação? Trabalho escravo? Trabalho escravo? Eu nem sei o que é um escravo. Mas... Mas esse é o A.I.O.U. É importante isso que ela colocou porque o A.I.O.U. que ensinaram para a gente termina aí. Trabalho escravo, ponto final. Desde o primeiro presidente da província do Paraná, aqui a praça chama 19 de dezembro em homenagem à chegada, né, do primeiro presidente da província, porque nós éramos comarca de São Paulo, a gente era a quinta comarca de São Paulo, quando ela se emancipa e se torna também província, eles mandam para cá o primeiro presidente da província, um mulato baiano, Zacarias de Gois e Vasconcelos, com a sua esposa também afrodescendente. E ele está ilustrado aqui com um grau de branquitude, que eu não sei nem que nome dá, não sei isso? Mas esse mesmo tom... Nariz abunco... Né? Esse mesmo tom de branqueamento das personalidades, você vai encontrar aí Maria Bueno. A Santa Preta de Curitiba? Curitiba tem uma Santa Preta, mas se você for no cemitério, está no mesmo tom. E assim vai indo. Bom, vamos dando sequência aqui na caminhada, partindo rumo a outros pontos aqui bastante interessantes, para você também conhecer essa história. Estou aqui na rua Riachuelo, bem no centro de Curitiba, estou aqui próximo a um local onde, na ocasião do nosso passeio aqui com a Mel e o Candieiro, eles pararam aqui na esquina e falaram para a gente sobre as congadas que havia aqui nessa região, tempos atrás. As congadas, para quem não conhece, é um tipo de dança dos congos, pessoal, eu acho que do Congo. E eu também não conheço muito a respeito, mas é tipo uma dança. E quando veio para o Brasil, isso, com os escravos, foi mesclado com algumas tradições religiosas em alguns locais do Brasil, né? Cada um tem algumas características regionais, tanto lá no Nordeste, tem alguma característica própria. E aqui também tinha suas características e acabou virando como se fosse uma encenação de batalhas entre cristãos e não cristãos. A gente está aqui no Baixo São Francisco, a gente vai terminar o passeio ali no Alto São Francisco, dá para ver as ruínas ali em cima, vai ser o nosso último ponto. A gente está aqui no ponto onde ensaiavam as antigas congadas curitibanas. No início a gente só sabia que tinha o que tinha sido proibido, né? E recentemente um amigo do Candieiro ligou e falou, olha, tem uma coisa aqui que eu acho que você vai gostar, numa biografia antiga de um cronista de 1850, descrevendo em detalhes a congada dos pretos ensaiando no Baixo São Francisco. Como é que era o nome aqui? Rua do Fogo. Rua do Fogo. Onde está os botecos, os costilos. E lá na Rua das Flores ensaiava a congada dos pardos. A do Certo ensaiava aqui, cara, e curiosamente a rua do lado ali, o Comendador Macedo, como é que era o nome dela? Comendador Macedo era... Beco do Inferno. Beco do Inferno. A gente está imaginando como... A vila acabava aqui. Daqui pra lá já era campo. A gente está falando dessa vila de Curitiba até 1850, mais ou menos, né? Nessa emancipação do Paraná. Conforme o que a gente aprendeu na ocasião, com os relatos que a Mel e o Candieiro prestou pra gente, é que nesse ponto já era o final da capital curitibana. Daqui pra trás já era só pasto e mato. Então, boa parte da capital curitibana, naquela ocasião, o ambiente urbano, o aglomerado urbano, era dessa rua pra cá. Aqui são algumas ruas de pedra que você vê, como era antigamente. Bom, pessoal, na verdade eu não tive a oportunidade de fazer um estudo mais profundo sobre todas as informações que eu vou passar pra vocês aqui. Então, a maior parte do vídeo eu farei apenas referências. E caso você queira saber mais, o que eu recomendo é depois dar uma olhada no site, lá da Linha Preta. Como eu disse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas é importante despertar essa curiosidade pra vocês sobre os diversos marcos históricos e os pontos turísticos aqui que a gente tá acostumado a ver. Você que aí, de repente, mora em Curitiba ou tem feito uma visita aqui na cidade, ou até mesmo planeja vir fazer aqui uma visita, também ter essa curiosidade e ter essa outra perspectiva sobre os diversos locais que você vai ver por aqui. Agora, cheguei aqui no Paço Municipal, um dos pontos mais conhecidos aqui na cidade, o ônibus turístico. A linha turística faz uma parada bem aqui nessa parte. Inclusive, ele tá passando ali, ó. Esse é o ônibus turístico. E aqui é o Paço Municipal. Então, esse aqui é um ponto bastante conhecido, bastante fotografado, e que eu já mostrei já algumas vezes em vídeos anteriores aqui no canal. Essa daqui é a escultura conhecida como Água pro Morro, mas segundo a informação contida no site da Linha Preta, a pessoa retratada aqui se trata de Anitta Cardoso Neves. Porém, aqui no pé da escultura tem um outro nome. Segundo a informação da placa, consta aqui, ó, fonte dedicada à beleza da brasileira emerenciana Cardoso Neves. Oi. Oi. Ah, então, gente, olha só, gente, Curitiba, centro de Curitiba, uma linda mulher negra representada, obra de arte, escondosamente bela. Contem pra mim o que vocês veem nela, quais características ressaltam nela. Uma maduração. Uma máscara, força. Força. Trabalhando. Tá trabalhando, não tá de gracinha. Tá contorno feminino. Oi? Tá contorno feminino. Tem contorno feminino, no entanto, apesar da sensualidade de vida, a gente não é exposto, né, não é uma coisa... Outra constatação bastante interessante é que quando a gente fala em Pelourinho, a primeira coisa que vem à cabeça é Salvador, Recife, Rio de Janeiro, as cidades de Minas Gerais, como eu disse, e dificilmente vem à nossa cabeça falar de um Pelourinho aqui em Curitiba. Pra aqueles que não sabem, não conhecem, o Pelourinho era o local onde a pessoa sofria alguma punição dentro de uma vila, até a estrutura da organização do Brasil, império, Brasil colonial, era que pra um povoado, um aglomerado urbano, viesse a se tornar uma vila, ela tinha que ter o Pelourinho, tinha que ter o local onde era feita a justiça, ou seja, escravos fugidos, quando capturados eram açoitados nesse local. E praticamente todas as punições, tudo o que acontecia pra mostrar pras pessoas o poder e a força do Império Português e até mesmo do Brasil, o Império, era esse local, o Pelourinho. E pra quem não sabe, Curitiba também tem o seu Pelourinho, fica aqui bem no centro da cidade, os Pelourinhos geralmente ficavam no local mais central da cidade e eu vou mostrar aqui pra vocês esse Pelourinho de Curitiba. E aqui também, na ocasião do nosso passeio, foi feita uma parada onde os guias, os nossos guias na ocasião, também prestaram algumas informações bastante interessantes. Então, o povo tá chegando, chega povo, nesse lugar, em novembro de 1668, foi levantado um Pelourinho da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. O que que significa isso? O que significa isso? Acho que tem que repetir historicamente, é sempre na frente das capelas. É isso que a gente diz, é um marco, né? Esse é um Pelourinho do Greca. É um marco. Foi colocado aqui, porém ele gosta de história, ele conhece muito a história, ele sempre tá fazendo esses registros. E aí, esses registros específicos e únicos, né? O que que representa o Pelourinho? O que que, nós estamos aqui, por quê? O que que significa isso? É o lugar mais alto onde o negro é aceitado, né? Pra salvar o clamor dele. O lugar dos... É o lugar onde a autoridade se apresentar de forma mais agressiva, mais violenta, mais opressiva e mais pública. Pública. É chamado de o lugar da justiça. Então, quando a coroa portuguesa vem se instalar no Novo Mundo, eles trazem capela, poder religioso. O mais bizarro de tudo é que na placa tá escrito placa comemorativa, como se fosse algo pra comemorar. É comemorar, eba, é aqui que descia uma chibata, legal! É uma coisa mais estranha, ao invés de ser uma placa com registro histórico ou placa como marco histórico do local onde havia o Pelourinho. Agora aqui eu estou na Praça Tiradentes, a praça central de Curitiba. E vou mostrar aqui pra vocês um outro ponto também que faz parte desse roteiro aí da linha preta de Curitiba, que são as gameleiras sagradas. As gameleiras são um tipo de árvore que é considerada sagrada para algumas culturas africanas. São árvores bastante frondosas que proporcionam uma grande sombra, um ambiente bastante agradável, principalmente nos dias de sol quente e calor. E na ocasião do nosso passeio, a gente passou por aqui também, onde a Mel e o Candieiro falaram sobre a representatividade dessas árvores para as culturas africanas. A gente não precisa ter religião, é uma visão diferente. Então não é nem religião, é tradições, são tradições africanas. Tudo é sagrado. Cossia oê, cossia o orixá. Sem folha não tem orixá, sem folha não tem nada. Sem terra não tem orixá, sem pédula não tem orixá, sem mar não tem orixá, sem água não tem orixá, sem natureza não tem orixá. A raiz negra em Curitiba é forte, é muito antiga, e traz as bênçãos. A raiz negra em Curitiba é forte, antiga e altiva, faz parte da história e alimenta o futuro. Então essas aqui são as gameleiras, as árvores aqui bem na Praça Tiradentes, que também remete à cultura africana. Agora estou chegando aqui na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Bom, um ponto importante aqui de passar pela Igreja Matriz aqui, ao longo dessa caminhada pela linha preta de Curitiba, em virtude do fato de que o Papa João Paulo II foi um Papa que, acho que em 1999, esteve na África e parece que pediu perdão, porque séculos atrás a Igreja Católica dizia que os negros não tinham alma e por isso poderiam ser escravizados. Então, conforme a Mel e o Candieiro relatou pra gente na época do nosso passeio por aqui, comentou-se que a Igreja Católica não queria entrar ao novo milênio, ou seja, passar de 1999 para 2000, carregando essa mácula, essa vergonha de ter chancelado esse tipo de coisa no passado, dizendo que os negros não tinham alma e por isso poderia ser escravizado. Estou chegando aqui em um dos pontos também bastante conhecidos de Curitiba, que é o famoso Largo da Ordem, que é um ponto de encontro aqui, onde muitas pessoas vêm, tem alguns barizinhos e onde acontece a feirinha de domingo. Eu não sabia por que do nome desse local ser Largo da Ordem, porém, em algumas pesquisas recentes que eu fiz, descobri que é em virtude da igreja que tem aqui, que é a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, que também é conhecida como Igreja da Ordem, por isso todo esse local aqui ficou conhecido como Largo da Ordem. Essa daqui é a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Aqui bem no meio do Largo da Ordem tem aqui o Bebedouro, que é um local que, segundo alguns registros, era onde os cavalos dos tropeiros viajantes passavam aqui para tomar água e parece que tem alguns registros também que dizem que os escravos também usavam para tomar água aqui nesse Bebedouro. Nossa Senhora do Carmo, palhada em madeira. Nossa Senhora da Conceição. São Miguel Arquivo. Muito interessante, pessoal. Para quem gosta aí de temas religiosos, arte sacra, muito interessante. E aí? E aí? E aí? Pessoal, gravando aqui umas imagens no Museu de Arte Sacra. Encontrei uns turistas aqui de Los Angeles só compartilhando umas rápidas palavras do que eles acharam sobre Curitiba. E aí? Bem, estou dizendo aos meus inscritos que eu vim aqui, vim aqui, alguns turistas de Los Angeles. Sim. Eu gostaria de perguntar apenas algumas palavras sobre o que você acha sobre Curitiba em general. Ok. O que você acha sobre Curitiba? Eu amo Curitiba. É tão bonita, verde. Eu amo a natureza. E comparado a outros países que eu vim aqui e outras grandes cidades. Meu pai morreu aqui. Ele acabou de passar por aqui para o seu casal. Oh, eu sei. Oh. Eu me sinto tão feliz que ele vive aqui. Sim. E conseguiu experimentar a cultura. Eu sei. E a tristeza e a tristeza e a desigualdade, a desigualdade, a desigualdade das pessoas. É tão diferente do que os Estados Unidos. Sim. Eu aprecio isso. E eu amo o alimento. Eu amo a comida. Eu amo a feijada e a carne. É tudo. É tudo. E tudo. Ah, ok. Sagu. Vocês tentaram o Sagu? Sim. Eu amei. O meu avô vai fazer minha mãe. Eu já estive aqui algumas vezes. Então, é uma cidade boa. Ah, eu sei. Você já visitou a cidade antes. Sim. Mas essa é a primeira vez que ela vim comigo. Que é para você? A comunidade aqui é tão especial. Obrigado. Muito obrigado. Eles são tão bonitos quando seu pai acabou de passar uma semana atrás E todo mundo no bairro, mesmo que havia uma barriga de língua, era tão gentil para ele E a comunidade que você sente aqui é tão diferente do que nos Estados Unidos Obrigado, obrigado É especial, parece um lugar especial aqui Eu sei, eu sei, eu não sou de Coletiva, eu sou de Minas Gerais Mas eu sempre queria viver aqui e eu me mudei aqui em Januar de 2021 Eu amo a cidade, porque nós temos um monte de áreas verdes, um monte de espaço aberto E eu amo as montanhas, então eu costumava fazer algumas piscinas nas montanhas Então eu espero que vocês tenham gostado ainda mais da cidade E muito obrigado por compartilhar nossa opinião Ok, obrigado, bom ver a vocês O pai de uma delas faleceram há algumas semanas E como ela comentou, ficou muito feliz porque o pai dela passou aqui parte da sua vida Ou viveu alguns anos, não tive a oportunidade de entrar em detalhes Mas viveu parte da sua vida aqui em Curitiba Uma cidade que ele gostava, que ele amava Então é muito interessante ter essa oportunidade de conhecer pessoas de fora Vindo e conhecendo Curitiba E como sempre, se eu encontro alguém de fora Eu aproveito a oportunidade para praticar o meu inglês O Museu de Arte Sacra consta aí também do roteiro da linha preta aqui de Curitiba Porque ali no Museu de Arte Sacra existem inúmeras obras Que foram produzidas por artistas negros, pessoas de origem africana Eu não sei identificar qual é qual ali Não tem, só tem os títulos das obras Não tem os seus autores ou maiores detalhes sobre eles Ali no site do Linha Preta você vai obter informações Sobre muitos artistas aí negros que contribuíram E também que contribuem ainda mais para a cultura E o enriquecimento cultural da cidade de Curitiba Muito escudo, muito mergulho Andar por essa cidade, por essas ruas Diversas vezes, levantando as pedras e vendo o que tem embaixo Lendo toda a história paranaense Que foi escrito de história do Paraná E ver aonde que o negro está inserido E chegou um momento que foi tanta informação que chegou, né Mel? Foi uma explosão de poesia Porque para lidar com essa dor, com esses escombros Por mais que a gente busque o lado bonito da coisa Tem muita feiura Como eu digo, não dá para romantizar a escravidão E junto com ela vem um poema que eu gosto muito, né? Em cada lugar que a gente vai, brota um poema Mas o daqui, que é Curitiba Afro Eu sempre faço questão de entregar ele para as pessoas Que ele diz mais ou menos assim Um grito engasgado ecoou E a Curitiba Afro se libertou Mesmo com o apagamento da história do negro Hoje se revelou Ou está se revelando Curitiba é negra Afro Curitiba E hoje na avenida eu vou louvar meus ancestrais Eu busco invocar nossa história Reavivar nossa memória Na vida e no carnaval De Zacarias a Rebouça se iniciam Caminhos e novos trilhos que construíram a nossa capital Eu vou falar de Enedina Mulher negra na engenharia com seu toque magistral Também, eu não me esqueço dos tropeiros Trabalhadores eram negros e viviam na capital do carnaval O Paraná é o estado mais negro do sul Seu símbolo, uma gralha azul com uma cabeça singular Passado, presente na memória Suas marcas são história deste povo milenar É só um grito, gente Bora Aproveite Deixa a garrafa dar Agora vamos sair Vamos ver os primeiros olhos Vamos ver essa maravilha Nesse painel Não é lindo? Vamos ver esse painel Eu estou bonito ele Estou falando alguma coisa Eu estou falando alguma coisa E aí, pessoal, estamos aqui na Igreja do Rosário, que antigamente era conhecido como Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Era um local que oferecia acolhida, um dos raros pontos aqui na cidade, que oferecia acolhidas para as pessoas, os negros recém-libertos. Então, tinha aqui alguns projetos de apoio para essas pessoas que haviam ganhado a liberdade. Então, havia algum tipo de apoio psicológico e, entre outras questões aí, que envolvem todo o suporte aos negros que recebiam a sua liberdade no período de escravidão aqui no Brasil. Bem aqui, temos os dizeres da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Aqui também, bem perto da entrada principal da igreja, num pequeno escrito aqui, tem também, olha, Igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito, segunda igreja construída em Curitiba no século XVIII. Já funcionou como matriz. A atual construção é de 1946. Esse local aqui é conhecido como Ruínas de São Francisco. É um dos pontos iniciais aqui da cidade de Curitiba. Tem aqui os restos ainda de uma construção bastante antiga. Não lembro ao certo do que se trata, mas sei que aqui foi aplicado umas técnicas de construção de taipas. Que é uma técnica aí dominada pelos povos africanos que veio para o Brasil. E que parte das pedras que foi usada aqui foi tirada para construir, salvo engano, a Igreja Matriz. A igreja lá do Nossa Senhora dos Pinhais. E sobrou aqui esses restos de construção com pedras. E ainda dá para perceber as técnicas de construção em taipa. A conexão aí das ruínas de São Francisco com o projeto Linha Preta. E com toda a história aí dos povos negros. E as contribuições que eles fizeram para o surgimento e o desenvolvimento de Curitiba. Está relacionada às técnicas de construção em taipa. Que era uma técnica que foi trazida pelos escravos africanos. Então na ocasião desse passeio com os servidores do IFPR, Campos Colombo. A gente encerrou a caminhada ali nas ruínas de São Francisco. Pois a gente já iniciou um pouco tarde a nossa caminhada. Em cada ponto a gente ficou bastante tempo. Pois eram extensas explicações dadas para a gente pelo Candieiro e pela Nel. Mas hoje aqui nesse vídeo eu vou dar sequência a essa caminhada. E passar por outros locais que a gente não visitou naquela ocasião. Bom, agora eu estou chegando aqui perto de um local conhecido como Sociedade 13 de Maio. Ou também Clube Beneficiente 13 de Maio. Uma coisa assim. Que foi uma instituição fundada em 1888 por negros libertos. Aqueles escravos que já tinham sido libertos. Eles fundaram aqui como se fosse uma sociedade. Uma cidade. Bom, pessoal, aqui estou na rua Voluntários da Pátria, que é também um dos pontos principais desse roteiro do Linha Preta de Curitiba. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, Fábio, mas o que a rua Voluntários da Pátria tem a ver com essa história dos negros, dos escravos e de toda essa contribuição dos povos africanos para a identidade de Curitiba. A verdade é que a rua Voluntários da Pátria relembra aqueles que se voluntariaram para lutar na Guerra do Brasil com o Paraguai. Só que o que pouquíssima gente sabe é que a grande parte dos homens que foram lutar nessa guerra não eram de fato os voluntários. Muitos deles eram escravos, escravos aqui brasileiros que os seus donos, ao invés de mandar seus filhos, os homens brancos, ao invés de mandar seus filhos, mandavam seus escravos para lutar no seu lugar. Porém, o que acontecia é que houve muito assim, o imperador do Brasil, o Dom Pedro II, salvo engano, prometeu que os escravos que fossem lutar na Guerra do Paraguai teria como recompensa ganhar sua liberdade. E, além de já ser uma situação bastante vexatória, em que os homens brancos, os donos de terras, fazendeiros, ao invés de irem lutar para defender a sua pátria, mandarem seus filhos para defender o seu amado Brasil, já mandavam escravos, isso já era uma situação bastante vergonhosa e vexatória, mas o que foi pior é que Dom Pedro II não cumpriu boa parte das suas promessas. Houve muitos casos de escravos que foram lutar na guerra, sobreviveram e, quando regressaram ao seu local de origem, não tiveram a sua liberdade concedida. Então, este é o nome de uma rua que, ao invés de só nos encher de orgulho, também tem este lado aí que nos envergonha e que mancha ainda mais a nossa história enquanto nação. Pessoal, outro local aqui que consta do roteiro e da linha preta é a Praça Zacarias, que vem no coração de Curitiba. A Praça Zacarias é uma homenagem ao primeiro presidente da província do Paraná, que é o mulato baiano conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos. Então, para quem não sabe, o primeiro presidente aqui da província do Paraná foi uma pessoa de origem negra, quando o Brasil ainda era o Brasil Império, o Brasil Colônia, não sei. As províncias que existiam aqui no Brasil, ao invés de governadores, elas tinham presidentes. E, para quem não sabe, então, o primeiro presidente da província do Paraná foi uma pessoa de origem negra. Aqui foi o primeiro ponto de água encanada, em Curitiba. Era um ponto aqui que vinha água lá de cima das ruínas de São Francisco e, através de tubulações subterrâneas, essa água vinha para cá, onde abastecia os caminhões-pipas, as carroças que vendiam água aqui na região. Então, aqui, a partir daqui, surgiu o primeiro ponto de água encanada, o que potencializou o desenvolvimento da antiga Curitiba e, também, pelos registros que eu vi na internet, salvo engano, a técnica de construção que foi utilizada aqui e o material que foi empregado. Toda a obra foi dirigida por pessoas de origem negra que também fizeram mais essa contribuição para o desenvolvimento de Curitiba. O que você pode notar aí ao longo do vídeo, pessoal, é que todos os pontos, os marcos históricos, os monumentos que eu mostrei para vocês, até agora, na sua grande maioria, são coisas simples, coisas que você passa aí no dia a dia e nem sabe de todo o contexto histórico que envolve esse lugar. Então, espero que o vídeo esteja ajudando você a despertar a curiosidade, a conhecer um pouco mais sobre essas histórias não contadas de Curitiba, as origens não formadas de alguns monumentos. Espero que esteja enriquecendo você culturalmente e que ajude a você também olhar Curitiba com outros olhos. E, acima de tudo, espero que você esteja gostando do vídeo, deixe aí no comentário o que você tem achado, o que você sabia a respeito dessas histórias e, com certeza, se estiver gostando do vídeo, deixe o seu like e, também, se ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, pois esse seu gesto de apoio parece ser muito simples, mas, para mim, é de extrema importância. Agora estou caminhando aqui pela rua Engenheiros Rebouças e que praticamente ninguém deve saber é que essa rua é em homenagem aos irmãos André e Antônio Rebouças, que foram irmãos, dois engenheiros negros que contribuíram bastante para a modernidade do estado do Paraná, além de terem contribuído para a construção de ferrovias, estradas, dentre outras obras, eles também foram os responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos iniciais para a construção da ferrovia Curitiba-Paranaguá, uma das obras mais belas da engenharia brasileira, é uma das ferrovias mais bonitas, acho que, do mundo todo, para quem já viu a imagem do trecho da ferrovia entre Curitiba e Morretes, os contornos da Serra do Mar, então é uma coisa muito bonita, e os projetos iniciais, como eu disse, foram idealizados por esses dois irmãos, os engenheiros Rebouças, portanto, são dois negros aí que contribuíram grandemente para o desenvolvimento do Paraná e que talvez, penso eu, pouca gente sabe a respeito da história deles, todas as vezes que você passar por aqui, você estiver fazendo alguma coisa aqui pela cidade e ao percorrer a rua, então, Engenheiro Rebouças, você vai saber qual é a história desse nome aí, qual é a história do nome que é dado a essa rua. Pessoal, chegando aqui nesse outro ponto bastante importante e que consta aí do circuito do Linha Preta de Curitiba, que é o Viaduto do Capanema. Aqui era abrigado os ensaios da Escola de Samba Colorado nas décadas de 30, 40 e 50. Aqui você vê essa estrutura em arcos que tem tanto numa parte do viaduto quanto no outro. Já são três da tarde, caminhei cerca de uns dez quilômetros e já estou prestes a finalizar todo o percurso que eu planejei para passar aqui em todos os pontos que constam do roteiro turístico chamado Linha Preta de Curitiba. Então, já estamos quase finalizando, vou mostrar os dois últimos pontos para vocês e encerrar o vídeo e também a caminhada de hoje. Aqui bem em frente fica o Teatro Guaíra e para quem conhece Curitiba sabe que a praça bem do lado aqui do Teatro Guaíra e também da Universidade Federal do Paraná é a Praça Santos Andrade. Para quem não conhece, esse daqui é o prédio da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Esta aqui é a placa comemorativa que homenageia a participação da colônia afro-brasileira no desenvolvimento de Curitiba. A importância da Praça Santos Andrade para esse roteiro Linha Preta de Curitiba não se deve unicamente ao nome do lugar em si, que faz referência a uma figura bastante importante para o crescimento cultural e intelectual da capital paranaense e também do estado do Paraná, mas porque ali naquele local também foi fixada uma placa de homenagem à comunidade negra de Curitiba. Foi um ato feito pelas autoridades da capital paranaense e parece que o único ato com essa referência, onde as autoridades da capital paranaense prestam uma homenagem a toda a contribuição que os negros fizeram para o desenvolvimento dessa bela capital brasileira. Para encerrar aqui, pessoal, gostaria de dizer que no site do Linha Preta também tem ainda uma referência a Emiliano Perneta, que conforme algumas informações básicas que eu estou vendo aqui no Wikipédia, diz que Emiliano David Perneta é filho de Francisco David e Cristina Maria dos Santos Perneta. Ele nasceu em um sítio na zona rural de Curitiba, região que a partir de 1992 passou a ser o município de Pinhais. O seu sobrenome originou-se e deu um apelido de seu pai, o comerciante Francisco Antunes, que era conhecido como O Perneta. Ele foi um abolicionista, tendo feito palestras em defesa dos ideais libertários. Então, em conclusão, o Emiliano Perneta foi um dos primeiros aqui a defender a abolição da escravatura aqui na região de Curitiba e, por isso, faz parte desse roteiro aí do Linha Preta de Curitiba. Faz todo sentido relembrar e conhecer quem foi essa pessoa, quem foi esse personagem, qual o seu papel e qual a sua contribuição para a causa aí da cultura e da preservação da memória das pessoas negras aqui de Curitiba. Estou de volta aqui na Praça 19 de Dezembro, onde eu iniciei essa caminhada, para encerrar o vídeo de hoje, dizendo para vocês que eu espero realmente que vocês tenham gostado das imagens e que as informações que eu trouxe para vocês tenham sido interessantes e que elas despertem a curiosidade de vocês para buscarem maiores esclarecimentos. Eu realmente recomendo vocês a darem uma olhada no site do Linha Preta de Curitiba e também, enquanto servidor do IFPR Campos Colombo, em nome de todos os colegas servidores e também do nosso diretor-geral, Ciro Bastold, eu gostaria de registrar aqui no vídeo os nossos agradecimentos a Mel e ao Candieiro por terem nos acompanhado naquela ocasião, no mês de julho do ano passado e contribuído tanto com as informações, nos acompanhando, trazendo fatos e informações que a gente sequer imaginava que existia. Então, Mel e Candieiro, fica aqui os nossos mais sinceros agradecimentos. Uma vez mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e confira agora mesmo os meus outros conteúdos. Espero que vocês tenham um excelente final de semana, um fraterno abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri